Estão muito felizes de amar o povo É bom gosto Agradecer a Deus por essa oportunidade Por estar nessa festa de novo Vim acompanhar na guia também de Eliana Lins Cantora Eu queria deixar para a meditação dos meus irmãos Até na palavra devocional que foi lida Livro de Juízes, capítulo 6 Só que eu vou me até o versículo 1 Que diz assim De novo os israelitas fizeram O que o Senhor reprovava Durante sete anos Ele os entregou nas mãos dos medianitas Os medianitas dominaram Israel Por isso os israelitas fizeram para si O berígio nas montanhas Nas cavernas e nas fortalezas Eu queria falar algo para você Porque quando Moisés está vivo E Deus vai falar com o seu povo Através de Moisés Ele... Eu costumo dizer que o livro de Deuteronômio É o livro das lembranças É o livro que Deus vai trazer à memória Ao povo de Israel Não se esqueça Que eu tirei vocês da terra do Egito Não se esqueça Que eu abri o mar vermelho para vocês passarem Aleluia Não se esqueça que eu fui uma coluna de fogo Na frente de vocês durante a noite Não se esqueça Que eu mantive uma nuvem durante o dia Para o sol não queimar a sua cabeça Não se esqueça Que com o braço forte Eu entrei lá dentro do Egito Joguei todos os deuses no chão E mostrei que só eu sou o Senhor Por amor a ti Por amor aos teus filhos Eu guardei e eu poupei a tua vida A vida diz Que faraó vai dar uma falsa liberação de adoração E ele vai dizer assim Olha Eu vou deixar vocês homens E adorar ao Senhor Pajor Renato Vai lá adorar ao Senhor Mas deixa as crianças E deixa as mulheres aqui no Egito E vocês vão adorar Mas a palavra de Deus diz Que Deus não permitiu Porque não se pode adorar a Deus Que a autora direi Pela metade Se os homens fossem sacrificar ao Senhor E as suas mulheres e os seus filhos ficassem A adoração deles seria pela metade Eles iriam adorar lá Mas ficaria com o coração preso aqui Você está entendendo isso? E Deus não quer ninguém pela metade Deus quer a gente por inteiro Aleluia E Glorinha O que você quer dizer com essa palavra? O que eu quero dizer pra você Que em meu telemônio Deus estava divertindo o povo Dizendo Eu vou cumprir a promessa Vocês vão entrar na terra prometida Na terra Que manda a lei de mel Mas não se esqueça Que eu sou o Senhor Amém Amém Não se esqueça Quem você era Não se esqueça Da onde Deus te tirou Não se esqueça O que Deus fez por você Amém Há uma promessa de Deus Escute bem Você que está aqui nessa noite Dizendo que a tua bênção Está demorando Ela está guardada Porque enquanto está na mão de Deus Está guardada Passou pra tua mão É responsabilidade Meu Deus Meu Deus E aqui Israel Ele está na terra prometida E havia abandonado o Senhor E se corromper Eu quero dizer pra você Aqui nessa noite Deus vai realizar promessas E sonhos aqui Mas não faça como Israel fez Após estar dentro da terra prometida Não saber administrar Aquilo que Deus colocara Nas suas mãos Cuidado É forte Cuidado Que o teu marido É responsabilidade Tua Não é responsabilidade De Deus Teus filhos São responsabilidade Tua Não é responsabilidade De Deus O que Deus colocou Nas suas mãos É responsabilidade Tua Quando ele passa Pra mão do homem É pra você Cuidado Cuidado Que aquilo que Israel Esperou muito Dentro da terra prometida Dentro da terra prometida No livro de juízes Eles haviam se corromper E o que você quer dizer com isso Nessa noite Levanta as suas mãos Que eu vou entregar o microfone Aleluia Levanta e fecha os seus olhos Nessa hora Você que entrou aqui do que você quer dizer com isso Levanta as suas mãos Entenda uma coisa Entenda uma coisa Diga comigo bem forte Eu não vou Eu não vou Me corromper Me corromper Após O Senhor Cumprir A sua promessa Na minha vida Senhor Jesus Me ajuda A te ministrar Aquilo Que o Senhor Vai colocar nas minhas mãos Continua com as tuas mãos Esquendida Continua com as tuas mãos Esquendida e começa na glória agora Começa na glória Porque o Senhor Está tirando das mãos dele E passando para as tuas mãos Aquilo que você tem pedido a ele Ele está de volta Nessa noite Aquilo que você pediu a ele Eu agradeço